Ainda no Estádio de Deus, o Atlético recebeu o Ajat. Vamos ver o resumo preparado pela Lorena Spencer. Na primeira jornada em São Nicolau, o Atlético esteve frente a frente ao Ajat S.N. Logo no início, os jogadores da Ajat S.N. reclamaram uma situação de grande penalidade, mas o árbitro não assinalou. Mantin, camisola 9 do Ajat, na corrida lado a lado com seu adversário, ramatou, mas o esférico não seguiu a direção da baliza. Pouco depois, a Ajat S.N. conseguiu inaugurar o marcador. Com o cruzamento de Leoni, Romário conseguiu o esférico, passando pelo guardião do Atlético, empurrou o esférico para a baliza, dando vantagem para a sua equipa. Golo que altera o placar. Com uma oportunidade para marcar, os jogadores do Atlético não conseguiram domínio do esférico. O camisola 5 cruzou para o seu colega Jeffrey, mas perdeu a oportunidade de igualar o marcador. Pouco depois, os encarnados da Ribeira Brava correram para mudar o placar. Tiní do Atlético aproveitou o passo do colega e, de pé esquerdo, ramata para a baliza do guarda-redes Nécia. Ramate certeiro para as redes da Jets. Ao intervalo, o marcador assinalava empate. Na marcação de um canto, Jodas Jat S.N. servem os seus colegas, mas os encarnados da Ribeira Brava cortam. De seguida, uma oportunidade de gol desperdiçada pelo Atlético. Jeffrey aparece sozinho, a ramatar para fora. Minutos depois, na marcação de um livre, Javi serve mantim, que da cabeça finaliza para a defesa do guarda-redes do Atlético. Após a cobrança do livre, Kevin Nia aparece a cabecear para as mãos do guarda-redes Kenny. As formações do Atlético e a Jets N ficaram empatadas por uma bola no jogo da primeira jornada do campeonato em São Nicolau. Obrigado. Obrigado.